Então, como é que nós vamos abordar os problemas que a profissão engendra? Existe a abordagem analítica, existe a abordagem experimental e existe a abordagem numérica. Hoje em dia está aparecendo uma quarta abordagem. Está começando a surgir uma quarta abordagem que é de inteligência artificial, mas essa abordagem está mais próxima justamente da abordagem numérica do que de outras, porque essas duas aqui são computacionais, então as abordagens que temos são essas. Então, falando um pouco da abordagem analítica então, para o problema de mecânica no contínuo, a abordagem analítica busca a resolução das equações, então é aquela coisa, aquela abordagem mais matemática mesmo, resolver as equações governantes, que descrevem o problema por meio de métodos matemáticos, então é a resolução da equação diferencial parcial. Então, geralmente as equações governantes partem de princípios fundamentais, no caso da ciências térmicas, a gente tem conservação de massa, conservação de espécies, conservação de energia, a equação do momento, e se você pegar a conservação da massa com a equação do momento, você tem equações de Davier-Stokes. Se você colocar a conservação de energia junto, já vira Davier-Stokes-Fourrier, que é a de, que você já vira na transferência de calor. Então, esses princípios simples, quando a gente faz a aplicação do meio contínuo, né, a gente faz os balanços, né, o que acontece, né, elas geram esse tipo de equação aqui, né, equação diferencial parcial, que não é do jeito, não são as equações mais fáceis, né, pelo contrário, né, elas, elas, elas impõem uma, um desafio enorme, né, a resolução, né, tá. Aí, o que é o método analítico, né, qual que é o resultado dele, né, quando você tem sucesso, né, na aplicação do método analítico, né, você tem soluções, né, eu não sei se vou comentar isso aqui mais pra frente, né, mas vou colocar aqui, né, que essas são exatas, né, então o método analítico, ele gera soluções que são exatas. Então, quando aplicáveis, né, esses métodos, eles, eles produzem soluções bastante desejáveis. Na verdade, o melhor tipo de solução que tem é a analítica, né, a solução obtida do método analítico é a melhor que tem. Por quê? Ela é paramétrica, a própria solução já te diz o que acontece se você variar os parâmetros de entrada. E pra engenharia, essa é uma das melhores informações, né, o que acontece se eu mudar esse parâmetro, né, elas são paramétricas, elas são exatas, né, então elas são uma fonte de aprendizagem conceitual. Então, isso é o que justifica o uso dela, né, tão comum no curso de engenharia, na fase de formação. Inclusive, elas são úteis até para os métodos numéricos porque elas formam uma base de validação de resultados numéricos. Se você tem uma solução que é paramétrica, você sabe, né, como que ela se ajusta, né, a função se ajusta com a variação dos parâmetros, e ela é exata, né, ela não contém erro, né, ela pode ser utilizada por base de validação de um outro método. Então, você pode fazer, resolver o mesmo problema com o método numérico e verificar se você tá recebendo a mesma solução, ou qual o próximo, ou distante, né, está, né. Então, obviamente, né, o processo de obtenção de solução analítica nem sempre é simples, muitas vezes é impossível, né, com o conhecimento que você tem, né, tem muitos problemas que não tem solução analítica, né, e a gente fala isso, não tem solução analítica, né, na verdade, não foi descoberto ainda, né, tá, então, quando, inclusive, quando é encontrada uma solução analítica, que não se conhecia antes, né, normalmente isso garante uma acolhida aí, né, em veículos científicos de grande impacto, de grande prestígio, né, então isso mostra como, a dificuldade, né, de se obter novas soluções, ou soluções, né, tá, então, o dilema entre usar a abordagem analítica é que, em geral, apenas, você só pode tratar problemas simples, né, por exemplo, na prática, né, isso aqui já deixa proibitivo, né, só problemas simples, né, se o problema for complexo, né, você vai ter que dar uma simplificada nele, né, você vai ter que dar uma simplificada pra poder usar essa abordagem, né, que vale, às vezes você tá explorando, né, possibilidades, e às vezes quando você se interessa em saber valores máximos e mínimos, né, qual que é o melhor ou pior que o sistema desse pode fazer, né, às vezes, um modelinho simples, um primeiro modelo simples, analítico, né, é bem-vindo também, né, eu já tive experiência com a empresa, né, eu queria saber, dar uma explorada, né, por alto de certos problemas, e fiz uma abordagem analítica, né, inclusive auxilia muito em conversas conceituais, né, às vezes você tem conversas conceituais, o que nós vamos fazer, nós vamos para cá, nós vamos para lá, aí você chega, olha, resolvi de forma exata, e tal e tal funciona, e tal e tal não funciona, por exemplo, né, tá, então, mas assim, elas são simplificadas, elas podem não fornecer as vantagens almejadas, né, alguns problemas complexos, você pode dar uma simplificada, dando método de solução, e pegar só a solução chamada sintótica, né, esse tipo de solução é quando você tem tempo tendendo infinito, né, você tem algumas coisas assim, né, que você pode simplificar a parte analítica e achar uma solução que vale, pelo menos, um extremo, né, e às vezes você pode retirar alguma aprendizagem de lá, né, tá, então, historicamente, né, essa abordagem analítica, ela representou um papel fundamental, né, ela até hoje permanece, né, como um fundamento teórico, né, conceitual, né, das ciências que nós abordamos, né, e, em geral, né, as novas soluções, elas vão atender casos cada vez mais específicos, né, as novas teorias, né, então, antigamente ela tinha um papel fundamental, né, agora ela está assumindo mais um papel auxiliar, né, mas, novas soluções são sempre bem-vindas. Tá, então, isso que a gente tem a dizer da abordagem analítica, né, um conhece é outra, né, abordagem experimental. Já que a abordagem analítica, ela não resolve todos os nossos problemas, né, nós precisamos procurar outras abordagens. Tá, então, a abordagem experimental, então, para o tipo de problema que a gente está, né, contemplando, né, que é da mecânica no contínuo, é, ela busca reproduzir fisicamente o fenômeno de interesse, né, e obtém grandezas relevantes por meio de medições, né, então, observações e medições. Observação é para ver qualitativamente, né, um problema, né, que no experimento você pode olhar ali, ver o que está acontecendo e aprender, né, e também você pode fazer medições. Então, ele fornece essas duas coisas, né, observação e medição. Tá, então, é, pode existir, né, motivos de ordem prática, né, que requeram que o teu problema seja escalado, né, que o teu experimento não seja do mesmo tamanho do sistema real, né, que você vai querer fabricar, vender, operar, né. Onde que acontece, por exemplo, isso? Você tem, é, na indústria de máquinas de fluxo, né, especialmente para grandes, é, grandes, é, turbinas, é, turbinas de grandes usinas hidrelétricas, é, para você testar, é, testá-la na escala em que ela vai funcionar, você tem que fabricar uma usida, né, e, claramente, isso sai fora, né, da possibilidade. Então, o que é que se usa nessa indústria? Via de regra, modelo em escala reduzida. Aí fica a pergunta, né, você está fazendo o experimento, mas você está fazendo o experimento em uma escala menor. Quais são as implicâncias? Então, já entra no mérito aí, né. Tá, então, é, do ponto de vista do fenômeno, né, subconsideração, a abordagem experimental, ela é mais direta, né, porém, ela intrinsecamente é sujeita a incertezas. É, a incerteza, ela vem da medição, né, pessoal? Então, é, requer muito planejamento, né, da preparação, cuidado na execução, né, para que o fenômeno de interesse seja efetivamente reproduzido, né, é, aí que está bem interessante, isolar de outros fenômenos, né, porque como você está mexendo com a realidade, né, realidade objetiva no experimento, sem querer você pode estar adicionando outros fenômenos ali àquele que você quer medir, né, aquele que te interessa, né. Então, os resultados, eles são factuais, né, são fatos, né, dentro do intervalo de incerteza, né, então, isso dá uma robustez, é um experimento muito grande, né. Por outro lado, os resultados, eles são pontuais, né, o que que quer dizer com isso? Ao contrário ali da abordagem analítica, que você tem uma solução paramétrica, então, que você pode entender de forma conceitual o que que acontece se você variar um parâmetro, né, no experimento você fez apenas um único caso, você fez um experimento, você testou aquilo que foi testado, né, então, para você variar um parâmetro, que é, de novo, o meu interesse de engenharia, você vai ter que fazer repetição, você vai ter que fazer vários experimentos, né, então, faz com parâmetro, né, colhe resultados, muda o parâmetro, faz de novo, e assim por diante, né. E aí, você vai ter uma... você vai ter vários dados avulsos, né, e se você quiser gerar uma tendência, né, tentar imitar, por exemplo, a parte analítica, né, de repente a função que representa esses dados aqui, né, você vai encontrar por regressão, né, que é uma técnica de modelagem de dados, né, achar uma função, ou, na verdade, assim, você propõe funções, cada uma com coeficientes, né, e a regressão, ela te vai dar os valores dos coeficientes para que aquela função se encaixe o melhor possível nos dados que vieram do experimento, né, cada dado é um ponto, é um experimento, né. Tá, quando você faz um experimento, né, ele é uma fonte de introspecção ou compreensão do fenômeno, né, você começa a ter uma familiaridade, né, educada, né, com o fenômeno quando você faz vários experimentos, né, porque você pode testemunhar se a coisa está acontecendo ali na sua frente, né, então você tem essas vantagens aqui, né. Tá, então, o que mais aqui, né, edições provam ou refutam teorias e podem validar resultados obtidos para os mesmos casos por meio de outras abordagens, tá, então um experimento também pode ser usado na validação. Então, a gente vai falar depois dos métodos numéricos, né, você pode validar ou deixar de validar um resultado numérico baseado no quão próximo o resultado é de um experimento, tá, isso existe também, e é bastante comum, na verdade, é feito bastante. Quais são aqui os dilemas, né, do experimento, da abordagem experimental? Tá, então, em geral, ela possui a complexidade da realidade objetiva, então se a complexidade faltava na abordagem analítica, aqui ela sobra, né, ela possui a complexidade da realidade, né, então o desafio é filtrar fenômenos indesejáveis, né, então, bem ao contrário, no analítico, o desafio é conseguir colocar um fenômeno a mais e conseguir resolver, né, aqui você quer isolar, né, você quer testar apenas um fenômeno e não atrapalhar com, fazer os seus instrumentos, a tua medição, não atrapalhar aquilo que você quer medir, né, então, ele não é limitado pela complexidade dos fenômenos, ele é limitado pela execuibilidade, ou seja, é possível executá-lo ou não, né, e alterações de escala, né, introduzir efeitos nem sempre conhecidos, e as medições em si, né, como são feitas por instrumentos, são medições físicas, que eles mesmos usam física, né, pra geral, uma leitura, uma medida, um valor, elas são sujeitas a erros sistemáticos, aleatórios, né, intrínsecos, né, então, você tem um alto tempo pra, de setup, né, e você tem alto custo também, né, especialmente no início, né, o custo é mais alto, né, então, você tem esse problema aqui, né, é bem caro, né, claro que cada, cada indústria vai ter seu valor típico aí, né, pra montar um laboratório, né, então, tem coisas que não são tão caras, sim, se for um laboratório aí, se for uma coisa mais eletrônica, né, que você consegue montar e desmontar circuitos mais rápido, né, agora se for um laboratório aqui, existe fabricação de peças mecânicas, de média escala, né, se tiver todo um custo de montagem aí, né, aí já fica outra coisa, se for, por exemplo, um acelerador de partículas, né, aí tá entre as coisas mais caras, né, que se pode citar, aí tem os projetos mais caros, né. Deus. Então, depois que você fez, né, então, assim, ele tem aquele problema, ele tem um custo inicial e um tempo inicial muito grande de setup, depois que o teu experimento tá redondinho, aí ele vira uma fábrica de resultado, né, aí pra você fazer repetições, é, acaba sendo muito fácil, né, se você, se você planejou bem, né, então, variar parâmetro é simples, né, você tá vendo o experimento, né, abrindo e fechando uma válvula, você já tá variando um parâmetro ali, né, então, depois que ele tava dando, aí é, aí é onde ele, digamos, se paga, né, usando esse tipo de nomenclatura, esse tipo de fala, né. Então, historicamente, a abordagem experimental, ela representou o papel fundamental da prática, né, então, a analítica era a teoria e o experimento era a prática. Então, tinha aquela famosa, né, dicotomia, teoria-prática, né, que, na verdade, são só as duas abordagens, é, muitas vezes, de mesmos problemas, né. Ele permanece, até hoje, como fundamento, né, da realidade e objetivo observável, né, porque o experimento é a prática, né, tá acontecendo na realidade, né, né, pode ser testemunhado, etc, né. Então, em geral, né, uma visão pro futuro, né, atual, ele tá em pleno vigor nas fronteiras da ciência e nas áreas, intrinsecamente, experimentais, né, então, tem muito lugar que usa experimento, tem muita empresa que tem laboratório, né, que, dependendo do teu gosto, aí podem ser lugares bons pra você trabalhar, né, eu já trabalhei em laboratório, né, eu posso dizer que é legal, né, é bastante recompensador você, né, um trabalho gostoso de fazer, né, tá, e agora, só que o futuro, ele tende a cair em desuso, né, naquelas situações onde as abordagens de custo menor são satisfatórias, né, e a gente vai ver, né, tá chegando ainda a abordagem numérica em muitas, pra muitas indústrias, digamos assim, muitas indústrias fecharam seus laboratórios quando passaram a ver que a abordagem numérica, por exemplo, era não só satisfatória, mas com custo muito menor. Mas nem toda indústria fechou seu laboratório, né, muitas ainda continuam aí com, né, com a abordagem experimental. E agora, né, por fim, nós vamos falar da abordagem numérica. Então, o que que é, né, abordagem numérica? Eu mostrei figuras coloridas lá atrás, né, mas o que que é, na verdade, né? Então, pra problemas aqui da mecânica no contínuo, a abordagem numérica, ela busca a resolução aproximada. Veja bem, já tá na definição da coisa. Tá, então, ela não busca a exatidão da abordagem analítica lá em cima, né, Então, tá em contraste essas duas coisas aqui. Então, quando você parte pra uma solução numérica, já põe na sua mente que a solução é aproximada. Nunca confie cegamente e piamente numa solução numérica. Você pode ser treinado pra analisar aqueles resultados, mas confiar, né, da mesma forma que a gente faria ou faz, né, com soluções analíticas, não é o correto, porque, via de regra, a abordagem numérica dá uma solução aproximada. Então, das equações governantes descritivas, né, dos fenômenos físicos, ou seja, o método numérica não vai resolver, às vezes, a mesma coisa que o experimento vai, né. O método numérica não tá ligado à realidade, ele tá ligado ao modelo. Então, qual que é o modelo? São as equações que descrevem um certo fenômeno. E sujeitas aí a condições de contorno, né, aplicáveis aí. E ele aproxima como, né, a palavra-chave é essa, né, aproximação. Então, essa aproximação aqui, no método numérico, ela acontece por discretização, né, ou seja, a técnica aqui, né, é sair do contínuo, né, para o discreto. Então, realmente, essa é a ideia, né, por trás do numérico. Vai sair de algo contínuo, né, que é o que a gente teria na parte analítica, e em muitos experimentos, não todos, né, e também nem todos os problemas analíticos, eles são contínuos, né, mas na engenharia a maioria são, né, especialmente na mecânica do contínuo, né, em escalas macroscópicas. Aí são, sim. Então, o objetivo é sair do contínuo e partir para o discreto. O que isso implica? Implica que eu não vou conhecer as propriedades que eu busco conhecer em todo e qualquer lugar e em todo e qualquer tempo. Isso seria contínuo. Mas eu vou conhecer apenas em alguns lugares selecionados, pré-selecionados, e em tempos discretos. Então, aqui está a essência, né, maior, né, dos métodos numéricos. Ou seja, as soluções serão aproximadas, e vai ser feito o uso, né, de discretizações. Então, num espaço discreto, não existe equação diferencial parcial. Esse é um conceito de contínuo, né, aquele cálculo, né, função contínua e diferenciável, aquelas coisas. Então, o que vai acontecer com as equações? As equações diferenciais, que descrevem matematicamente o fenômeno, elas são transformadas em equações algébricas. Opa, isso é mais fácil de resolver, né? Algébrico é mais fácil. Pelo processo de discretização. Então, essas equações algébricas, elas já são uma aproximação das equações diferenciais parciais. Só que as equações algébricas, elas podem ser resolvidas de forma exata ou até mesmo aproximada. Então, vocês estão vendo aqui dois níveis de aproximação. O primeiro nível de aproximação é sair do contínuo e do discreto. E pode até haver um outro nível de simplificação, né, de aproximação, que é as equações algébricas, né, na verdade são sistemas de equações, né. O sistema de equações algébrico, ele pode ser resolvido aproximadamente também. Então, você pode ter a solução exata de um sistema de equações algébrico que vai dar uma solução aproximada. Porque você não resolveu a equação diferencial parcial, né. Você resolveu uma versão discreta dela. E o que é mais comum é você ter uma solução aproximada do sistema de equações algébricas, que em si só já é uma aproximação da equação diferencial. Então, é bastante comum você ter esses dois níveis de aproximação, né. E isso vai ser feito, né, por meio de algoritmos implementados, né, em computador digital. Então, é uma técnica fundamentalmente computacional. Fundamentalmente computacional. Então, quando empregado com sucesso, o método numérico produz uma solução numérica, né. Deixa eu mais saltar aqui, né. Então, o resultado é uma solução numérica. Diferente da analítica, né, que é uma solução. A solução numérica, né, ela requer, obrigatoriamente, ó, ou seja, nunca confie cegamente nela. Ela precisa primeiro ser validada. Pra você começar a investir o teu tempo dentro de análise, né. Pra você... Então, assim, você é um processo de validação, né. O teu ceticismo profissional foi insatisfeito, né. Então, você já pode começar a confiar um pouco, mas jamais completamente, né, numa solução numérica. Então, esse é o panorama, né, de método numérico. Então, uma grande classe de problemas não possui solução numérica e nem pode ser abordada experimentalmente, né, em razão de prazo e custo ábil, né. Por exemplo, se você for pegar um exemplo da física, né, tem física que quer estudar a formação de galáxia, né. Então, é um analíticamente complicado, né. E fazer um experimento pra formar uma galáxia? Acho que não, né. Então, você vê, só sobra essa abordagem, né, do bem. Então, uma grande parte da evolução do conhecimento da humanidade adveio, né, quando foi inventado o método numérico. Porque a gente tinha um monte de problema aguardando técnica pra solucioná-los, né. Eu dei um exemplo da física, mas a engenharia é abundante, né. Todos aqueles exemplos anteriores aí dessa apresentação aqui são exemplos, né. Tá, então, a mera existência dessa possibilidade é valiosa, né. Quando devidamente validados, os métodos numérico produzem soluções com características. Quais são? No momento, elas costumam ser, deixa eu contar aqui, elas costumam ser detalhadas. Elas costumam te dar muitas informações, bastante detalhe, né. Uma semelhança que eu tenho com o experimento, né, é que cada caso é um único caso. Igual no experimento, você fez um experimento com uma configuração, com certos parâmetros de entrada, né, você resolveu um caso, você não entendeu o fenômeno ainda, você só resolveu um caso. A mesma coisa se aplica pro método numérico, né, você apenas resolveu um único caso, né. E é uma fonte de inspeção e visualização, né. Então, esse detalhe, né, que ele provê, né, como foram aquelas figuras, aquelas imagens que eu apresentei antes aqui dessa apresentação, elas permitem que você visualize, né, o que tá acontecendo, inspecione, né, em detalhe. Em geral, o método numérico em si não é aceito como base de validação, né, ele também precisa ser validado, ele não, em geral, ele não é fonte de validação. Ele precisa ser validado pro resultado obtido por meio de outra abordagem, ou seja, você precisa de uma solução analítica pra validar o modelo numérico, você precisa de um resultado experimental pra validar o resultado numérico. É isso que eu tô querendo dizer aqui. E, em geral, né, o esforço computacional pra problemas típicos de engenharia, em geral, é enorme, né. É o que você encontra tipicamente em empresas que usam, né, o método abordagem numérico, né. Pra indústria mecânica, né, a empresa adotar ou não a abordagem numérico, pra empresa, representa um salto, né, em termos da possibilidade que ela vai ter de inovar, né, e a competitividade que ela vai ter. Então, por exemplo, eu testemunhei, né, no Brasil, as empresas saindo de uma década, né, em que solução numérica, né, era exceção, e agora, hoje, tá muito mais difundido. Meu primeiro método numérico, eu tive contato em 1996. Em 1996, tive contato com volumes finitos. E a coisa tava realmente começando no Brasil. Eram pouquíssimas empresas que adotavam isso, né, que já enxergaram o valor disso, né. Então, normalmente, tem empresas de maior porte, de produtos retáveis aí, empresas grandes, já com uma cultura diferenciada, né. Então, realmente, isso que nós estamos falando, ele tem bastante a ver com o mercado de trabalho, né, muito mais do que se fosse uma aula informativa, né. Tá. Bom, vamos falar dos dilemas aqui, né. Então, em geral, eles abordam configurações muito mais complexas dos métodos analíticos, né. Então, basicamente, se o teu problema é muito complexo, ele vai cair ou aqui numérico ou vai ser experimental. Ele é mais barato, né, do que o mesmo experimento, o experimento correspondente, né. E ele baseia-se nos modelos matemáticos dos fenômenos, né. Então, o método numérico é mais simples do que o experimento correspondente. Porque o método numérico, apenas os fenômenos que você colocar explicitamente, conscientemente, no cálculo, só esses fenômenos é que vão ser resolvidos. No experimento, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, né. Você tá mexendo com a realidade. Uma característica muito importante é que os métodos numéricos, eles virtualizam o fenômeno, né. Ou seja, eles simulam apenas a física de interesse, mas de uma forma virtual, dentro da memória do computador. Ela vive lá dentro. É uma simulação. É daí que vem o conceito de simulação, né. Problemas complexos podem ser simplificados, né. Aí, cada caso, cada tipo de fenômeno, né, é um caso. O problema recorrente é que é difícil a estimativa do erro, né. A confiabilidade do método numérico é bastante variável. O que eu posso dizer é assim, se o problema for bem simples, né, o que eu quero dizer com isso? Se a equação diferencial, né, parcial, se ela for linear, normalmente o erro do método é muito baixo. É muito baixo mesmo. Então, se for uma física simples, né, por exemplo, pura difusão de calor, condição de contorno bem estabelecida, bem conhecida, aí o teu erro é muito pequeno, né. Agora, se for um fenômeno não linear, né, como, por exemplo, o aumento de fluidos, enfim, aí já é mais complicado você afirmar uma precisão grande. Então, realmente, é até difícil você estimar qual é o erro, né. Então, é exatamente isso aqui. a confiabilidade fica muito variável, né. Então, assim, eles atendem a necessidades de muitas indústrias, né, mas não de todas, né. Então, tem indústria que ainda tem em laboratório, né. Então, historicamente, a abordagem numérica, né, ela veio depois, né, da analítica, da experimental, né. Ela observou um específico crescimento, né, junto com a capacidade computacional e a melhoria de algoritmos, né. Então, ela caminhou lado a lado aí com a evolução do computador mesmo, né. Mas, é, muito se ganha, né, no algoritmo, né, você pode ganhar muito mais do que só na força bruta, a lida no computador, né. Então, as duas coisas andaram juntas aí, né. O paper mais antigo que eu já pude ler, né, tomar conhecimento e ler de método numérico é data de 1928, né. É um paper muito curto, lá da Nature, né, em que o autor, ele conjectura a possibilidade de fazer método numérico. Ele nem descreveu método numérico nenhum, né. Mas, ele conjecturou a possibilidade, né. Então, esse é de 1928. E, logo depois, os primeiros artigos que saíram com abordagens numéricas, os cálculos eram feitos da mão. Cálculos feitos da mão mesmo, né. Aí que veio a necessidade, né, de computação, computador, etc, né, que se dominou a partir de 1947. Aí, de lá pra cá, a coisa mudou, né, realmente, em um ritmo exponencial. Realmente, o saber, o conhecimento, se multiplicou. Então, a nossa época, essa época que nós vivemos, ela é sui generis, né, na história da humanidade. E método numérico tem muito a ver com isso, tem muito mesmo a ver com tudo isso, né. Então, ele passou a ser adotado por muitas indústrias, né. Então, a visão pro futuro aqui, né, é que o número de aplicações continua em pleno, no crescimento, porque, veja, se você é de uma indústria que não tenha método numérico pra você, né, porque, sei lá, o fenômeno é assim, assado, né, não foi desenvolvido o método ainda pra aquilo que você faz, a tua vontade é que exista, né, porque todas as outras indústrias já cobertas por método numérico já tem o benefício da redução de custo, né, de desenvolvimento, né. Então, isso tá em pleno crescimento, né, e não tá parando, não tá parando, tá só crescendo, crescendo, né. Então, pro futuro, né, pensando agora pra vocês, né, que estão aqui, né, no final do curso, né, então, é uma formação, né, é um nicho de formação importante, né, pra engenheiros, né. Então, se você visa trabalhar na indústria de tecnologia, de pesquisa e de desenvolvimento, né, é muito importante você ter conhecimento de método numérico, né. Tá, então, como conclusão, né, existem deixa eu arriscar aqui, quatro, né, acho que foram, aqui, da apresentação foram três, né, mas, né, agora quatro, né. Lembra que eu adicionei a inteligência artificial, né, ela é uma outra abordagem, né, ela, inclusive, ela serve até pra resolver problemas que, cuja solução numérica é muito despediosa, demora dias ou meses pra sair uma solução, né, existem casos assim, é bastante comum, na verdade, né. Então, essa quarta abordagem da inteligência artificial, né, ela é mais nova, né, do que a numérica, né, e ali é uma abordagem, bom, aí seria um curso próprio, né, mas quem quiser estar bem atualizado, né, vão se informar dessas duas coisas, métodos numéricos, né, e inteligência artificial, né, é pra solução de problemas de engenharia, já tá começando a ter, né. Então, o que eu recomendo, tem um canal assim, tem um canal do YouTube que fala de inteligência artificial, né, entendeu, 2-Minute Papers, acho que eu vou ler isso aqui, né, então, esse canal aqui do YouTube eu recomendo pra quem queira saber dessa quarta abordagem aqui, né, 2-Minute Papers, são vídeos bastante interessantes, curtos, né, até o nome fala, né, 2-Minute Papers, né, não é fixo em dois minutos, mas são vídeos rápidos, né, suficientemente rápidos, e ele fala dessa abordagem da inteligência artificial, é bastante interessante, pra quem quiser atalhar, né, uma informação que vai te permitir caminhar adiante, aí. Tá, então, uma coisa que é verificada é que nenhuma abordagem atende isoladamente em todas as necessidades, né, então, cada uma delas teve vantagens e desvantagens, né, aqui o que tá escrito no slide eu tô falando das três, tá, nenhuma abordagem é superior às demais em todos os aspectos, né, as abordagens, então, elas se complementam, né, então, por exemplo, um profissional da engenharia mais completo é aquele que que lida com mais de uma abordagem, né, o ideal é as quatro, né, o profissional que lida com as quatro, aí, é um profissional muito completo, bastante interessante, aí, pro mercado, né, e todas as abordagens estão sujeitas a erros, né, especialmente a quarta ali também, né, no caso desse pouco que eu sei de inteligência artificial, ela parece meio um sistema de calibração, eu descreveria dessa forma, mas ali os erros podem ser bem grandes, ela pode acertar maravilhosamente, mas, quando dá erro, os erros tendem a ser grandes, ela tem que ser mais aproximada ainda do que o método numérico, né, esse é um comentário muito geral, né, pode ter casos em que isso não seja verdade, né, então, assim, em geral a gente pode alegar que a abordagem numérica, né, seja realmente a mais flexível, né, porém, ela é de menor conformidade, né, agora, a pergunta que a gente tem que, né, quando a gente fala assim, menor conformidade, não é assim, ah, então, isso aqui me desanimou, né, isso aqui, na verdade não é bem assim, que a gente encara, né, a gente, a pergunta, né, que a gente pode fazer é, podemos conviver com o nível de erro, né, se a resposta for sim, né, a indústria pode abraçar o método médico, se ela pode conviver com aquele nível de erro, intrínseco, né, do método médico, e ela pode conviver porque, realmente, são os tipos mais flexíveis, ou a abordagem mais flexível, né, então, não tem o próximo slide, né, acabou aqui a apresentação. Tchau.